Roberto Freire iniciou a carreira política no movimento estudantil e foi eleito deputado estadual em Pernambuco em 1974. Em 1979, assumiu o cargo de deputado federal pela primeira vez e foi eleito para quatro mandatos seguidos. Participou da Assembleia Constituinte e foi eleito senador em 1994 e retornou à Câmara dos Deputados mais três vezes. Agora, como ministro, disse que quer garantir o acesso à cultura para toda a população. Exatamente por ter uma compreensão da cultura como elemento central de identidade, de reflexão e mesmo de entretenimento, buscaremos tornar a pasta elemento de inclusão social por meio do incentivo e da ampliação do acesso da população aos bens culturais. Isso fortalecerá a cultura, importante elemento do desenvolvimento econômico por conta de sua amplitude e ramificação em diferentes aspectos da economia nacional. O presidente Michel Temer disse que em um momento de crise, o novo ministro vai ter um papel no governo que vai para além do Ministério da Cultura. Eu quero que você esteja ao meu lado para me ajudar a governar. Em momentos, convenhamos difíceis, em momentos em que as cobranças são muitas, em momentos em que as pessoas não percebem que estando nós outros no Brasil, numa recessão profunda, exige-se logo o crescimento, passando por cima da recessão. E nós, que temos ciência, consciência, serenidade e tranquilidade, para saber que é preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento. O crescimento é consequência, precisamente da cessação da recessão. E com o crescimento é que vem o emprego.